Olha, após uma jornada de mais de 7 mil quilômetros, um espetáculo no espaço aéreo mais vigiado do mundo. Pois é, pela primeira vez a nossa esquadrilha da fumaça sobrevoa Nova York. E o Jornal da Record embarcou com exclusividade nessa viagem. É o que você vai ver agora na primeira reportagem de Vinícius Donola como correspondente da Record nos Estados Unidos. Mais de meio milhão de pessoas chegam à costa leste americana para ver um tradicional espetáculo da aviação. Estamos em Atlantic City, estado de Nova Jersey. Começa a apresentação de aeronaves modernas e barulhentas. Pilotos fazem manobras de extremo risco. Simulam bombardeios, lançando melancias. Em uma atração de fora, na data em que o show aéreo completa 100 anos, A Esquadrilha da Fumaça. Os pilotos brasileiros foram convidados para uma série de eventos na América do Norte. E estão no meio de uma jornada de 7 mil e 500 quilômetros. De Nova Jersey, a Esquadrilha da Fumaça segue viagem. Mais três apresentações aqui nos Estados Unidos. Próximo à escala, o estado de Massachusetts. E nós vamos de carona nos aviões da Força Aérea do Brasil. No caminho, autorização para cruzar um espaço aéreo extremamente controlado e sobrevoar um símbolo americano, a Estátua da Liberdade, em Nova York. Historicamente, a Esquadrilha participa de feiras nos Estados Unidos, mas essa possibilidade é inédita e a gente está muito satisfeito com isso, porque a gente está levando aí a imagem da Força Aérea Brasileira, a imagem do nosso Brasil, para um ponto bem marcante dos Estados Unidos. Os pilotos se preparam para decolar nos sete aviões da Fumaça e uma oitava aeronave reserva. Nós vamos no C-130, mais conhecido como Hércules. Depois de meia hora de voo, a porta de carga do Hércules é aberta. Nós estamos quase chegando a Nova York. Neste momento, sobrevoamos o mar. Vamos seguir na direção norte, pelo rio Hudson, passando sobre a Estátua da Liberdade, deixando a ilha de Manhattan sempre à nossa direita. Aí está a imagem que temos da beira da rampa do avião. Aí a imagem de uma das pontes que ligam a ilha ao continente. Do alto à Estátua da Liberdade, de pouco mais de 45 metros de altura, parece um pequeno detalhe na paisagem. Lá embaixo, pessoas viram e registraram a passagem dos aviões do Brasil. É algo nosso que está fora do nosso país, né? Muito bonito. O tempo estava ideal para gravar imagens que entram para a história da Esquadrilha da Fumaça. Do lado direito da imagem, Nova Jersey, e à esquerda, o sul, de Manhattan. Ao fundo agora, a imagem do Centro Alvaro. Depois das apresentações nos Estados Unidos, a Esquadrilha tem mais 7.500 quilômetros de voo, no caminho de regresso ao Brasil. E aí O dia, oi! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.